O trânsito está complicado em dois movimentados cruzamentos de Janumária, devido a falta de funcionamento dos semáforos. Mas a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Janumária garante a solução do problema nos próximos dias. Nós temos o semáforo lá da Conor Milete e o semáforo aqui da Marechal Dutra, né? Eurio Gaspar Dutra. Então, esse semáforo nós consertamos, ele fez uma manutenção até onde acabou a vida útil dele. Então, não tem mais conserto, mas já estão em fase de licitação. Já licitei, já mandei para o setor de contas, para estar comprando outro. Inclusive, ontem o Alcides me informou que quarta-feira a nota fiscal chega, nós vamos estar pagando e já, até semana que vem, esses semáforos já estão entregues para a gente estar montando no lugar dos outros, trocando todo o equipamento. O semáforo é do mesmo que nós colocamos lá no hospital, ali naquele cruzamento do hospital. Então, ele é de lâmpada de LED, né? Que não necessita mais de troca, porque o outro era de lâmpada comum, ele era digital. E esse é todo de LED, todo com equipamento moderno. Então, não vai ter mais problema tão cedo de semáforo na cidade. No máximo 10 dias, eles já estarão todos montados nos locais, substituindo os antigos. Então, não vai ter mais tempo.